Olá pessoal seja bem-vindo aqui no canal de tudo um pouco hoje vou mostrar para você aí como fazer uma forminha de gesso aqui tá então vou mostrar muito simples para você não precisar gastar dinheiro aí comprar várias peças a não ser que você não tenha tempo ou não queira fazer tá mas vai sair bem mais barato essa forminha aqui de gesso ela é de silicone tem de plástico tem de vários materiais mas eu prefiro a de silicone porque ela é muito mais fácil de desformar é muito mais tranquilo de desformar ela tá então você vai precisar de um pote de um litro eu peguei esse sorvete aqui ó de um quilo a um litro tanto faz certo e aí é a medida dessa forma aqui é o seguinte ela tem um litro que vai ser aqui dentro de água com um e a gente vai colocar dentro desse recipiente aqui um litro de água e a gente vai pegar o mesmo pote que a medida a gente vai colocar o gesso tá então é um litro de água com a medida do gesso também certo esse aqui é um pote de sorvete e a gente vai colocar aqui a mesma medida de água a mesma medida de gesso vai ser no caso um por um beleza vamos lá então colocar um de água e agora a gente vai colocar um de gesso e aqui está um de gesso é bom você colocar espalhando o gesso, tá? E aí agora é só mexer, deixar bem mexido mesmo, vai ficar tipo que eu dou uma água E aí E aí E aí E aí E agora a gente vai expirar o tempo do gesso, tá? É média de 30 minutos mais ou menos pra secar o gesso e a gente vai desformar ela Agora vai ser muito fácil, a gente vai desformar aqui, tá vendo aqui, ó? Muito fácil Com a mão só desformei, ó Isso aqui virou a placa, tá bom? Então essa aí é a placa feita e agora é só você colar na parede com gesso cola Se você curtiu esse vídeo aí, ó, se você gostou, dá aquele like, inscreva-se no canal, valeu! E aí E aí Tchau, tchau.